O atual governador de São Paulo, Márcio França, que perdeu por 3 pontos por cento e meio dos votos no segundo turno, defendeu a unificação do país e disse que sai da disputa de cabeça erguida. Márcio França votou em uma escola na zona sul da capital paulista por volta das 10 horas da manhã. Acompanhado pela esposa, França cumprimentou eleitores e disse estar se recuperando de uma pneumonia diagnosticada neste sábado. Logo depois, o governador e candidato à reeleição seguiu para São Vicente, município no litoral onde a esposa dele votou. Em seguida, o casal retornou para a capital, onde acompanhou a apuração dos votos aqui do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo. Às 7h20 da noite, com a divulgação do resultado, Márcio França agradeceu o apoio dos eleitores de São Paulo e admitiu a derrota. A gente, claro, fica triste porque não conseguimos o nosso resultado que a gente esperava, mas, por outro lado, eu penso que as pessoas, muitos milhões de pessoas em São Paulo, compreenderam as nossas propostas e acreditaram na nossa ideia. Eu entrei nessa disputa muito desconhecido, uma eleição que tinha muito a ver com uma eleição nacional. A gente tentou, do nosso jeito aqui, tentar sair da eleição nacional, porque a eleição era em São Paulo. O povo, boa parte, compreendeu, mas claro que o que decide é a maioria. Márcio França ligou para o governador eleito, João Dória, e o parabenizou pela conquista. No discurso, França disse que São Paulo e o Brasil precisam de gestores que unifiquem a nação e que aceitem as diferenças. Eu tenho uma expectativa que a gente possa unir o Brasil, reunificar as pessoas. Quero desejar sorte também ao presidente da República, dizer que o Brasil que todos nós sonhamos vai depender de uma pessoa que consiga entender as diferenças. E, acima de tudo, ser uma pessoa que possa compreender, ser generosa nas adversidades.